Música Aliás, muito obrigado a cada um de vocês por fazerem parte do show porque você faz parte de uma banda agora e você vai apresentar a sua música predileta aqui pra esse público maravilhoso aqui do Larios você vai apresentar a sua música predileta aqui daqui a pouco, não agora, eu vou contar de 1 até 3 quando a chegada número 3 você vai simplesmente de olhos fechados só segurar o instrumento que você mais gosta quando a chegada número 3, de olhos fechados você vai só segurar o instrumento que você mais gosta talvez você saiba tocar esse instrumento, talvez não mas não importa isso, porque hoje a sua realidade é essa você sabe tocar esse instrumento quando a chegada número 3, de olhos fechados você segura o seu instrumento de preferência 1, 2, 3, de olhos fechados só segura isso, violão, guitarra, cada um do seu instrumento isso, só segura, só segura, só segura, só segura segura, isso, tem instrumento que a gente não conhece, tá pessoal? vamos lá antes de começar a tocar você precisa afinar esse instrumento então afina seu instrumento agora afina, isso, violino, lindo aqui, ó, violão, isso, vai afinando violão, isso, desse violão aqui também teclado aqui, ó, teclado teclado, teclado, isso, vai afinando, ó canhota, isso, legal, violão, isso não sei, realmente tô falando isso tô com o trabalho que deve ser isso, eu tô afinando instrumentos afinados eu tô falando, deve ser sax você faz parte agora de uma banda de jazz e toca, vai, é jazz, vai toca, vai, 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 toca toca, 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 toca vai, 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 vai isso, vai doida, vai, 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 vai toca, toca, vai doida, vai isso, vai E vai, 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 nossas linhas, vai, nosso líder, vai, toca, 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 vai batera, vai, 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 toca! Estou criando o contrapago, estou criando… Isso vai Leonida, nossa líder, vai isso estou criando, isso! Vai tocando, tocando... Vamos dar o ritmo, vamos dar o ritmo agora! Vamos dar pro Rocky! Vai, é o Roche! Vai! É o Roche! Vai! É o Roche! Vai! Agora vai! Vai, vai! Toca, toca, toca! Vai, toca, toca! Eu toco, vai! Toca, toca, toca! Toca, vai! Isso, vai! Isso! Isso! Vai, toca, toca! Vai, toca, vai! Vai, toca, vai! Presta atenção! Presta atenção! É o mesmo instrumento, é o mesmo instrumento! Só que inverte a mão, inverte a mão, inverte, inverte a mão! Isso, vai! Põe do outro lado, vai! Põe do outro lado, vai! Inverte a mão, inverte a mão! Isso! Eu tenho uma diversidade! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai coger! É, papulho! Tapa, toca, toca! Preste atenção! Banda, preste atenção! É o mesmo instrumento! É o mesmo instrumento! O instrumento Robertson deu uma mão! Você toca com os pés! Com o pé! Com o pé! Com o pé! Com o pé! É como o pé! Sota apenas pensando! É como o pé! O mesmo instrumento!ons porta o pé! Só com o pé! Isso! Vai, vai! Isso, vai, vai com o pé, toca com o pé, vai, vai, é o saco com o pé, é o saco com o pé, vai, toca com o pé, vai, toca com o pé Vamos lá, banda, isso, com o pé, vai, vamos mudar o ritmo, vamos mudar o ritmo agora pro Cê tá rejetado? É como o pé, é tocando com o pé, toca com o pé, vai, 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 vai, toca com o pé, isso, vai Vai, tô dando com o pé Isso, vai Presta atenção, banda, presta atenção Presta atenção É o mesmo instrumento Só que ao invés de tocar com o pé Presta atenção É o mesmo instrumento Ao invés de tocar com o pé Você vai tocar com a bunda É com a bunda É com a bunda, toca Oito É com a bunda É com a bunda Vai, toca a bunda, vai Vai, tô dando com a bunda Vai, tô dando com a bunda Toca a tua bunda, vai Vai, tô dando com a bunda Vai, tô dando com a bunda Vai, tô dando com a bunda Três, dois, um Olhos abertos Segura Olhos abertos Vem, irmão Esse é Você veio com o Keng Vai com a bunda Ah, o Keng é uma bunda Ah, tá ali Ah, tá ali Acabou o Keng Acabou o Keng Acabou o Keng Você tocou bem Que instrumento que era? Eu acho que era o Setsky Sets Tocou bem, irmão A única saída Sua bola Você tava hipnótico, velho É